Olá pessoal, aqui é o meu próximo vídeo para vocês! Bem, então vamos comandar vocês né, nossa criação de Ryuichi né, o mod que eu vou fazer para todo mundo jogar né, fazer. É legal a ideia de que eu tenho o desenho de Ryuichi. Pronto, no nosso workspace, que tem já um item, e eu tinha visto que eu fui testar o mod aqui, que os itens já ficaram dentro do que eu quero. Tá em japonês, porque é isso, é um desenho que eu estou fazendo em japonês. Bem, o que a gente vai fazer hoje é? Ah, isso eu vou falar, na nossa série eu não vou ensinar nada disso daqui, beleza? Só em casa, e eu quero que realmente precisar de ver isso daqui, eu tenho que aprender a usar ainda. Nesse... nesse... nesses vídeos eu vou ao mesmo tempo ensinar vocês e aprender juntos, porque eu não sei nada sobre isso daqui, porque eu tenho alguns itens aqui, eu tenho que ter alguns itens aqui, e eu estou tudo errado, eu não sei como se posiciona a textura. Bem, ó, para vocês verem como está feio, acho que aqui é a parte de cima e aqui é a parte de baixo, acho que é a parte de baixo, acho que é uma parte do outro lado, e eu não entendi nada. Então, eu não sei como se posiciona um bloco, né? A gente faz a textura de um bloco. Eu posso apreender que a gente este aqui, é que este aqui, né? Eles falam da posição aqui, o J, o K e o J, né? Vamos ver aqui, a permissão. Ver... azul e vermelho, então... Eu não sei se vermelho embaixo ou azul em cima. Eu não sei que é lado, é o K, né? Eu estou muito bugado. Bem, o que vamos fazer agora é adicionar um som. Por quê? Porque eu tenho uma arma chamada Kory... Korygun, né? Do que o mod que eu estou fazendo tem algumas armas chamadas Kory, que elas são extremamente fortes. E a gente colocou para Og. Então, vamos rapidinho aqui o nosso Globo Chroma. Bem, pessoal, vocês percebem que está um pouco de espaço no mundo. Não é muita coisa. Por quê? Porque eu aumentei o volume da gravação. Além do mais, eu ia aqui no painel de Windows, na central de áudio, que é assim, sabe? O volume da gravação é bem mais alto do que vocês pensam. É bem... bom. Procuridade em W RealTex, como é que eu vou fazer isso. E depois eu abro o aparelho da realtória. Agora é mesmo que vai me enrolar. RealTex. Opa! Me enroquei. Aqui deve ser aqui, né? Bem, quando você coloca o fone do vídeo queira. Então, espera aí. Vamos, pessoal. Aqui está o nosso layout. Vai abrir o Camtasia Studio, né? É que eu edito meus vídeos. Eu vou deixar aberto, porque logo em seguida eu vou deixar lançar, né? Porque esse vídeo vai ser lançado hoje. Então. O volume de gravação eu deixo assim, ó. É a força do volume. 10 dB. Tô deixando... posso deixar assim, mas só que fica muito ruim a minha voz. Eu acho que isso é meio... Forte demais. E até instala, né? Porque... A gente tem que abaixar um pouco, né? Pronto, pessoal. Até nem instala mais. Ah! 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 É melhor deixar assim mesmo. Para 10. Então, a gente tava deixando os vídeos assim. Então, 0. A gente tava com 10 agora. Daqui em diante, né? Bem, agora vamos ver... O... Converse... 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 MP3... Tem o Converse-me que eu preciso para dar esse site. E... Beleza. Og em si é um arquivo de áudio. Compartível para... Ubuntu. Qualquer sistema Linux. Na verdade, né? Ele não precisa usar Og. E... Também para Java. Por isso, né? Ele só pode... Adicionar Custom Sound e as coisas assim. Se... Tiver Og. Ou qualquer Custom Sound. Beleza. Eu vou deixar aquele lá, o... O meu... Cadê? Não tem. Não tem esse teto em cima, que é bem legal, né? Do Flumex. Esse aqui... Cadê? Eu tenho que achar aqui, ó... O... O... É o Glitch. Aqui, ó. Esse áudio aqui, né? Ele não pega até aqui. Então, também tem que usar. Esse vai ser o som quando a bala estiver no ar. Por quê? Porque eu vou até adicionar umas coisas para ver se... Dá para colocar no mod. Que o... A tela... É como se tivesse crashando assim, sabe? Se tivesse com o Glitch. Que é um Glitch. Vamos escolher o arquivo para converter o arquivo. Óbvio. Agora vamos para... Filosofonia. Ahn... E... Glitch. Beleza. Ahn... Agora... No change. No change. No change. No change. E pronto. Ahn... Para. Para. Parou. Errei. Esse é o site. Aqui, ó. Trim Áudio. É para cortar o áudio, pessoal. Então, vamos ver se dá para cortar. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro. Quatro segundos terão que ser cortados. Zero. Zero. Responde. Zero. Responde. Opa. Então, aqui. Zero. 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 Dezesseis. E aí está. Agora vamos escolher o nosso arquivo. Vamos convertendo. Está fazendo aqui. Logo. Vamos ver o que dá para fazer aqui no nosso mod editor. Vamos precisar de MC. Generator. Coordenadas. São as coordenadas, né? Tipo a. X, Y, Z, etc. Aí, ó. E eu não sei qual é o tipo de coordenada. É o I, J, I, K. Eu estou acostumado com as coordenadas do Blender. Que é o X, Y, Z. Em. Si. Aqui é X. Aqui é Z. E aqui é Y. No Blender. A cor azul representa a X. O vermelho. O X. Não. Aqui é o Z. Aqui é o X. Aqui é o Y. As cores representam. Aqui o X é o I. O J é o Y. E o K é o Z. Então, o Z é em cima. Aqui é do lado. Como assim, pessoal? Tá. Os eventos aqui, ó. Esses eventos eu vou colocar uns, né? Pra ver se dá pra mudar a tela. Cause. Make a sword. Telephone. Use. Use. File, Use. File, Use. Particle. And. Command. Face. Inclui. Made. Bem, eu não sei mexer com essas coordenadas ainda, e se essa coisa parar depois, nesse episódio a gente vai colocar o som da bala, custom sound, agora vamos ao nosso Glick.od, vamos ouvir o nosso Glick.od, pra ver se ele tá recortado certinho. Bem, isso apare, vou colocar pra hoje. Meu, se pare em 5 por aqui, ai ó, tá realmente no tempo certo. Vou colocar chute, B. Ok, e agora vamos cancelar, vamos ir para a nossa arma, a Korygama. Bem, não se preocupem, se acham que não vão aprender coisas como faz uma arma, as texturas, e como que eu faço, tem uns perinhos aí que eu tenho pra poder conseguir umas armas bem legais, não é? Custom Chute Glick, pessoal. Agora, essa arma vai ficar muito fera. Next, next. Ah, pra vocês saberem, a crafting é desse jeito aqui ó. A espada normal é uma textura, uma textura, uma textura em 3D aqui né, que assim tá bem feita. A gente usa 3D, essa croma aqui, a espada que ele faz. Depois, quando eu abrir a gente tem um Wether, que é um bloco de fuel. Eu ia colo, ah, Wether não, Wether é de Wether não, beleza pessoal. Então isso é um combustível Wether, ou seja, você coloca um diamante junto com carvão né. Opa. Bem, para que isso? Ah, você queima um diamante na hora. Queima um diamante e vai ficar esse Wether. Wether não fui ou era pra... Queimar 1600, vamos deixar para... 800 mil, beleza. E ser o mais eterno possível. Ou dá pra colocar mais pessoal. Pelo visto. 99999999999999999 Pim, não dá. Não dá. Não dá, não dá, é tudo isso, vamos aumentar mais um, tem um milhão, e o máximo é um milhão. Então pronto pessoal, esse é o bloco, essa é a perda da pataroma, eeeem, peraí, tem que adicionar luz né, luz, 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 cadê você, eu pego luz até, pronto, põe, ó, tá meio fininha né, porque é pro mais nisso né, pra nada demais, é pra ser assim ó, pra ser assim ó, pra ser assim ó, nem nada bem queima, né, já que eu não consegui um potente modelo inteligente nenhum aqui pra nada né, eu não vou usar, talvez eu esteja com uma versão bem mais posterior do mod, esse FD em si é um gás, é, eu não explotei nada né, muito sobre o FD, mas talvez eu faça um gás como se fosse de queimar, ele vai ficar no modinho, só que eu gostaria de fazer, mas, eu não ouvi se tem tempo, tem 5 minutos, a minha única, porque tem uma mod, a gente colocou, opa, vou colocar o som na nossa bala, exatamente, vamos criar uns 2 blocos, vamos fazer um limbo, isso que vai ser uma só dimensão, não vai ter nenhum bioma, é só uma dimensão, limbo, bloco, bem agora vamos usar a textura, bem, como vocês pensariam que seria uma pedra do limbo, eu gosto de usar isso daqui como princípio, vamos tirar a cor ciano, vamos adicionar uma textura como, uma web, olha só como dá que ficou, vamos escolher, vamos escolher, vamos escolher mais ainda, vamos deixar preto, vamos deixar quase preto, vamos dar uma admirada na nossa web, aí ó, olha só como ficou, uma coisa bem estranha, é que tem um buraco, tá bom, a web devia ser um pouco mais clara, da web, olha só como seria a textura de um bloco do limbo, pessoal, em textura legal, agora vamos colocar nossas texturas no nosso bloco, cadê a nossa textura de limbo bloco? aqui é um bloco do limbo, o limbo, ele vai ser, ponto, o dominante vai ser zero, vai quebrar, viu, não, e o o Transportation vai ser zero, esse é o nível antes do foro, nem vou, graças, e não vou colocar terra, agora é o nível do CS2, 1 A Armas é uma coisa que tomou 4 resistências, tomou 22, pessoal. Realmente é um pouco exagerado. Retor vivo, pode por poderes... não. E aqui ele vai colocar... Deficiência na hora. Aí ó, vai colocar assim. Top! Play! Assim ó pessoal, olha aí, vai ficar muito legal. Faz um move mesmo, esse aqui é um move. Particular mal, deixa eu colocar como 1. Vai ficar spawnando assim. Adios a ser... 1,5. Então... 1,5. When Block added, 1,5. When NeighborBlock änd. 1,5. 1,6. 1,6. 1,6. 1,7. 1,7. 1,7. Exploding, Strike, Strike Lightning, que legal, add events, ele não pode depositar, é isso ai pessoal. Pronto, criamos o nosso bloco do limbo, opa cancela. Limbo Blocks, Limbo Grease você faz a mesma coisa, vamos colocar aqui, laranja, boa, marrom não, laranja, vamos pegar esse daqui e vamos virar sempre, opa, saca da metade, coloca da vermelha, ai pessoal, pode ficar muda esse estilo, vamos colocar, isso aqui ó, e pronto, fizemos a nossa limbo grátis. Agora é uma coisa que realmente vai me complicar, não é de fazer o limbo grese, isso me complicou tudo. É, que posição é o que? Eu achei que era como um dado, aqui seria em cima, aqui seria em baixo, mas não é como um dado. em cima e em baixo pessoal, isso aqui são os lados, olha só que diferente, será que é assim que americano é que eu vou colocar o coladado de papel, olha só pessoal, essa textura animada né, essa textura. minha, como que a pessoa fez isso, olha eu acho que ela não tem na cabeça que deve ser creator é, então aqui desse é o lado né, que aqui é só daquele jeito, enfim lá, que legal é só o layout que fica no fundo, por aqui, vai ficar esse layout assim ó, beleza, beleza pessoal, vamos fazer logo isso, não é pra nada, então vamos fazer nossas laterais, item block tester, qual tipo de bloco escolher, aqui deixei aqui né, e aqui deixei igual àquele, então vamos colocar web, vamos escolher ser, aí ó, pra aparecer esse bloco rascado aqui, eu vou colocar, e vou colocar o, e esse grazer, esse grazer não, porque é muito tradicional, é uma coisa diferente, pra ver se vocês gostem né, que vai dar um ar meio sombrio para o negócio, vai colocar, um segundo segmento, deixar em cima desta vez, aqui, um, ter um, vermelho, 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 dessa maneira, e talvez vamos curtir outra coisa, a cor laranja, aqui ó, laranja, aí pessoal, fizemos a outra essa, que não é só, no nosso address, não é aquela coisa tão bem feita assim, pronto, use block, limbo, site, vamos terminar logo isso daqui, vamos encerrar o vídeo já, só falta mais uma textura de fazer, aí ó, essa é uma coisa meio obscura, web, aqui ó, use, limbo, down, ok, e agora vamos terminar, parte de baixo, e pom, aí está pessoal, bem, aqui é o novo tchau para vocês, com esse novo vídeo diferente, que é um mod para vocês pessoal, então foi pessoal, tchau!